Eu acho que a melhor forma de se preparar é se informando. Na verdade, não existe nenhum tipo de preparo para os seios. Todo o processo hormonal que acontece com a mulher no momento da gestação já prepara o seio dela e a mama dela para amamentar. A amamentação é um processo fisiológico, que ele precisa dar certo. Mas a gente sabe que, na verdade, somos seres mamíferos, mas somos seres culturais também. Então tem muita influência da cultura. Então tem sempre aquela história da mãe que não amamentou, ou de uma amiga que não conseguiu amamentar. Tem vários mitos da amamentação que a gente pode conversar também, que isso muitas vezes atrapalha do ponto de vista da informação.